Olá, aqui é o Nilo Guimarães, tudo bem? Eu resolvi gravar mais um vídeo explicando detalhes de como será nosso evento no dia 27 de julho em Bento Gonçalves. Será um evento sobre como se faz a gestão fabril do ponto de vista da indústria 4.0, usando sistema APS para planejamento e sistema MES para monitoramento da fábrica. Esse espaço onde nós faremos a palestra, interagiremos com o pessoal, mesmo ocupando um pouco ali da área do Coffee Break, ele só tem espaço para 60 pessoas, tá? Então, se você pretende participar do evento, faça sua inscrição, é bem simples, é no site do CIMI, simi.com.br. Lá você pede para participar da palestra gratuita sobre o sistema Newprod e eles farão sua inscrição, até chegar aos 60 inscritos. Depois disso não será possível. Então, esse é um primeiro recado. E na palestra aqui, como está descrito no programa do evento, né? Da agenda do evento, nós passaremos para você quais são as vantagens de usar um sistema para planejar a produção. Por que ter o carga-máquina é importante? Sequenciar de forma automática, a produção traz vantagens. Ressequenciar quando uma nova ordem entra na frente da fila. Porque essas coisas, assim, fazem a empresa ganhar muito eficiente. Será tratado em detalhes. Aqui também nós falaremos como nossos clientes têm reduzido desperdícios, têm otimizado melhor os recursos, com maior padrão de qualidade, setups mais rápidos, controlando, não só o tempo de produção, mas o tempo de setup, né? De preparação das máquinas, de setup. E também falaremos um pouco do sistema de controle de manutenção, tanto a corretiva, quanto a preventiva, quanto a preditiva. Então, principalmente clientes que atendem a indústria automobilística, que têm que atender várias normas, entre elas a IATF. É importante aí que o sistema de controle, da qualidade também de controle de manutenções, esteja funcionando a plena. Ok? Então, aguardamos você lá. A palestra será basicamente por mim e pelo Wagner, mas uma pessoa do corpo técnico também da empresa irá falar sobre como está o desenvolvimento da ferramenta. E teremos ao menos um cliente da Rota 1000 de Caxias do Sul, mas é bem provável que nós tenhamos outro de Bento Gonçalves. Falando em clientes, ontem foi um dia importante para nós, porque nós fizemos o primeiro treinamento comercial para 20 pessoas de uma grande revenda de CAD 3D do Brasil. Essa revenda fará eventos semelhantes, como esse aqui, com a nossa presença online por todo o Brasil, que será certamente um impulsionador de negócios, para nos permitir atender mais empresas pelo Brasil todo. Isso é uma ótima notícia para todo esse ecossistema que está ao redor do Newprod. Então, novamente, o evento presencial sobre a Indústria 4.0, onde falaremos sobre o sistema PS MES Newprod, ele ocorrerá daqui a 19 dias. Então, faça sua inscrição o quanto antes para garantir a sua vaga. Encerrando agora esse vídeo, algo que eu prometi para você no último vídeo foi tratar dessa questão. Bom, eu trabalho e moro em outro estado, não estou no Rio Grande do Sul, mas eu gostaria muito de participar desse evento. Como é que eu faço? Esse evento, especificamente, ele é presencial, mas nós estamos estudando formas de fazer isso online. E se você deseja que isso ocorra na sua cidade, no seu estado, o que nós pedimos é que entre em contato conosco. Pode ser aqui pelo formulário de contato aqui do Conaeng. Você pode entrar aqui em contato, passar a informação e dizer, ó, eu gostaria que o evento online ocorresse na minha cidade. Aí você dá, ó, cidade, estado. E indique algumas instituições que nós possamos fazer a parceria. Geralmente são associações comerciais e industriais, ACIs. Pode ser Câmara da Indústria e Comércio, SICS. Podem ser sindicatos, como o CIMI, Sindicato de Indústrias Metalúrgicas, da área metal-mecânica. universidades, faculdades, escolas técnicas. Então, pedimos que você preencha aqui o formulário de contato, indicando aqui, pode ser outros. E aí você coloca ali que na sua cidade existem tais instituições. Você coloque o site, por favor, das instituições e nós falaremos com eles para fazer o evento, então, na sua cidade. daí um evento online. Então, essa é uma forma que nós encontramos de poder levar uma parte desse evento aqui para cidades e estados aí por todo o Brasil. Eu digo uma parte porque a interação aqui, a gente tem o momento da palestra, depois tem o momento ali de interação do Coffee Break, assim, é muito mais rico de informações, tem uma agenda aí também que prevê perguntas e respostas. Então, claro que isso aí, a interação humana ainda não foi substituída. Mas o evento online costuma ser bom também, mais curto, e passa informações importantes para você tomar a decisão. Continue gerenciando o chão de fábrica de maneira manual, entregando OPs, as ordens de produção em papel para cada equipamento, para cada posto de trabalho, ou adoto práticas digitais, entrando então de vez na uma transformação digital que tanto se fala, e tendo esses dados circulando literalmente a velocidade da luz, com garantia absoluta de que eles estão corretos, as pessoas foram notificadas, garantido que assinaturas eletrônicas podem validar documentos. Enfim, uma situação muito mais profissional e virtualmente livre de erros. Então, nessas palestras, mesmo que seja online, você vai poder saber se para a sua empresa é o momento de dar esse passo ou não. Nós somos suspeitos em falar, mas como sempre criamos cases de sucesso em nossos clientes, ou seja, eles saem de um ponto A e vão para um ponto B conosco, onde o ponto B é muito mais lucrativo, com um nível de estresse bem menor, uma empresa mais eficiente, mais competitiva, enfim, um cenário muito mais proveitoso. Nós ficamos felizes, nossos clientes ficam mais felizes ainda e assim vamos crescendo e atingindo mais empresas e realizando a nossa missão, que é entregar a transformação digital, fazer com a indústria 4.0 chegue de fato no chão de fábrica. Porque imagine, né? Máquinas CNC, os microprocessadores chegaram no chão de fábrica na década de 60, 70. Mesmo no Brasil, no final da década de 70, início de 80, as máquinas CNC começaram a ser vastamente utilizadas. Mas parou por aí, né? Depois a integração através de redes de computadores, a gestão não evoluiu da década de 80 até agora. Os ERPs fizeram uma boa parte da questão administrativa, de recursos humanos, questões fiscais, contábeis. Mas o chão de fábrica ainda, em tempo real, ainda não está sendo atendido. Então nós podemos fazer isso, temos a tecnologia para isso, o hardware está cada vez mais barato. Nós atendemos com valores mensais que são muito acessíveis. Então, enfim, vamos conversar e vamos ajudá-lo aí a ter uma empresa mais eficiente e mais competitiva. Então é isso, pessoal. Eu aguardo vocês nesse evento presencial e também aguardo indicações de eventos que nós possamos estar agendando na sua cidade online ainda esse ano. Ok? A mensagem hoje era isso e desejo um ótimo dia para vocês. Música 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 Música